Uma lança ancestral, gravuras inspiradas na cultura indígena. Os trabalhos remetem às pinturas corporais, às armas, à vegetação. A gravura Takapi Esporão já viajou o mundo em exposições. Agora está no Museu de Arte da UFC. O artista plástico cearense Gerson Ipirajá trouxe mais de 30 quadros para falar de ancestralidade. O trabalho parte dessas referências ancestrais, onde eu faço uma mixagem da pintura corporal indígena, das referências dos tecidos africanos, dos pontos de religiosidade africana, das armas de guerra também indígenas. E aí depois eu parti para uma ancestralidade mais universal. Com trabalhos já premiados no Salão de Abril, Ipirajá revela sua técnica preferida, a litografia. É uma técnica apaixonante, é uma técnica que, de certa forma, roubou o artista das outras, porque ela é tão fantástica, e as surpresas que elas nos proporcionam, que eu praticamente, desses três anos, eu tenho feito quase que exclusivamente litografia. O parceiro de exposição do Gerson também nasceu em Fortaleza. Silvano Tomás, revelado no Salão dos Novos, de 1994, traz gravuras dos mais diversos tipos. A gravura tem uma expansão. Nós temos a xilogravura aqui, temos a gravura em metal, temos a litografia, temos a monotipia, a linóleogravura e a gravura expandida, que são várias técnicas da gravura, que estão aqui, que o público pode vir apreciar. As gravuras de Tomás, refletem sobre a mente humana e sua psicologia. Esta aqui, fala de liberdade de expressão. A exposição panorâmica gráfica é resultado dos últimos 20 anos de produção dos dois artistas. As mais de 70 telas estão ocupando duas salas do MAUC. No total, são 78 trabalhos que passeiam pelas mais diversas técnicas de gravação de imagens. A exposição panorâmica gráfica vai ficar em cartaz aqui no Museu de Arte da UFC até o dia 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, sempre com entrada gratuita.